Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, Constructo Simulator, e a galera falou que era pra mim dar continuidade aqui na Europa, né? A gente terminou os Estados Unidos, e a gente vai fazer todas as missões da Europa, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, trabalho, a gente tá começando aqui, tá? Fora do Trilho, que é o trabalho ativo, e depois vai aparecer aqui os trabalhos que a gente tem pra fazer, né? Igualzinho aconteceu lá na Europa, beleza? Vai aparecer todos os trabalhos pra gente. Então vambora, vamos nessa. Partiu? Ele tá pedindo pra gente limpar aqui, então a gente vai fazer uma limpeza geral aqui. E vamos que vamos. Lembrando vocês que agora nesse... nessa parte aqui da Europa, eu vou... Muita gente pediu pra mim, né? Que eu vi que tá ficando muito longo, 40 minutos, 50 minutos. Então eu vou fazer vídeo... é... repartido, tá? Se a missão demorar muito, às vezes pode ser 3 vídeos pra terminar uma missão. Firmeza? Deixem nos comentários se assim vai ser bacana, ok? O vídeo vai ter no máximo aí 20, 25 minutos de duração, certo? Eu espero o apoio de todos vocês, e deixem no comentário o que vocês acham. Firmeza? Vamos lá, salvando o jogo. Ele tá pedindo pra gente abastecer a máquina de construção, certo? Tá lá na frente, ó. Então vamos abastecer a máquina de construção. Ó, já estamos chegando aqui. Eu não sei se é isso aqui que tem que abastecer. Máquina, né? Eu não sei qual que é a máquina que tá falando aqui. Tá precisando abastecer, ó. Vamos abastecer esse aqui agora. É esse aqui mesmo, ó. Beleza. É, dirige até a usina de britagem, né? Agora a gente vai ter que carregar alguns produtos lá, eu acho, não sei. Vamos lá, partiu. Beleza, chegamos aqui. Ele tá pedindo pra... Deixa eu ligar. Eu gosto de fazer as coisas certinho, cara. Ligar o Giroflex aqui. Ele tá pedindo pra dirigir até o armazenamento. Eu acho que é esse aqui. É aqui, ó. Beleza. Tá pedindo pra exclair aí, ó. Tá pedindo pra exclair aí, ó. 100%. Ok. Tem que ligar lá na... No local onde que a gente tava lá, né? Vamos nessa. Ó, chegamos. Eu acho que eu vou ter que entrar de ré aqui, né? Vou chegar com a câmera aqui perto. Tem um trator ali, ó. Pra que que é aquele trator? Eu não sei. Carregar aqui. 100%. Não vou descarregar tudo. Porque dá pra gente desvasear aqui, né? Vamos tirar o caminhão daqui. Vamos ver o que que ele vai pedir. Beleza. Entrar na escavadeira. Ok, tio. Vamos lá. Entrar na escavadeira. Eu acho que vai ter... Vai dar uma mexidinha só na terra aqui, eu acho. Vamos ver o que que ele pede ali, né? Pula isso aí, filho. Vai. Não quero ler nada, sei não. Aqui, aqui tá bom. Dá uma enchidinha. Dá uma erguidinha. 40%. 95, né? Joga um pouquinho aqui na beira aqui só, que tá faltando, ó. Eu joguei muito lá no meio, né? Olha lá, joga no meio, ele não conta, ó. 96, difícil, cara. Aí, 100%. Beleza. Eu até precisei mudar a câmera aqui, senão não ia, né? Agora ele manda limpar a área. Limpei. Limpado. Ok. Rodovia construída? É. A linha já tá pronta, ó. Certinho. Já era. Salvando o jogo. Prontinho. Missão completa. Dirige a empresa. Vamos lá. Vou levar todos esses maquinários pra lá. Ó, chegamos aqui. Só falar com o tiozinho ali, ó. E aí, tio. Beleza? Ah, aí você está. Eu tenho que te dizer, você fez um trabalho excelente, rapidamente e limpo. Eu estou impressionado. Você é um natural. Escute. Na última noite, eu percebi que eu estou muito velho para esse trabalho. Eu fiz tudo o que eu queria fazer, mas é hora de pensar sobre o retorno. E depois que você demonstrou o que você está capaz de fazer, eu comecei a pensar que você poderia levar o meu negócio. Eu lhe mandei por um preço nominal. Eu também, felizmente, te ajudar a começar enquanto você encontra os seus feitos. Bem, o que você acha? Nós temos um negócio? Aquele mesmo esqueminha, né? Que ele vai se aposentar. Então, vamos adquirir a empresa dele aqui, ó. A gente aceita, né? Concorda? Isso foi um rápido, mas bem ganhado, step-up. Um minuto, você mora dia a dia, e o outro, você mora a empresa. O melhor que você faz agora é fazer um tempo para se familiarizar com várias partes do seu negócio. Se você quer fazer isso sucesso, eu recomendo que você primeiro se veja a próxima a sua empresa e começar a conhecer os objetivos listos lá. Você deve ter uma olhada na sua empresa e a sua finança para ver se o que é necessário para fazer o que é necessário de gestão de construção e fazer uma análise do seu financeiro. Bom, isso aí, a empresa é nossa, ó, já tá com o nome ali Clays Games E agora partiu pras missões, beleza? Aí, novo nível de jogador alcançado, agora começam as missões, tá? Então vamos verificar aqui, ah, eu peguei uma marretinha aqui, ó, tá? Peguei uma marretinha daqui, ó, nível de melhoria, vamos lá ver o que a gente fez ali de melhorias Dá pra gente ver aqui, né? Ó, tem o M, o A, né? Deixa eu dar um ESC aqui, é o mesmo esquema, ó, você tá vendo? Desbloqueado, 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 certo? E ajudando de obra, desbloqueado Agora vem aquele, aquela função pra gente passar pro M e passar pro G, né? Firmeza? Então vamos ver aqui, trabalho, fazer, trabalhos, contratos, simples, pra poder ir juntando dinheiro, tá? 100 mil, 100 mil, 100 mil, ó Esses três trabalhos que a gente fazer, aí já dá pra gente fazer o levantamento da empresa, tá? Então vou começar por esse daqui, parque Vamos começar por esse aqui, ó, paisagismo, né? E vamos nessa, aceitar o contrato Beleza Aceito Infelizmente não tem nenhuma recomendação, ok? Nivelamento Então é só ir lá Aonde tá Que no caso é aqui Vila areia, Jó Tá? Vamos lá, viagem rápida Tá, chegamos no local aqui Vamos Alugar Uma máquina de nivelar Eu vi aqui Que é esta daqui Vamos alugar Sim Ok Só chegar aqui Vamos baixar aqui Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem E tem uma caidinha ali, né? Isso que estraga a gente E tem uma caidinha ali Vamos dar uma réia aqui Vamos dar uma baixadinha a mais Ele vai mais pro fundo Ó, 72 Dá uma baixadinha a mais aqui Vamos lá do outro lado Noventa e um Noventa e três, né? No caso Só nivelar a ponta ali, ó Puxar bem pra trás aqui, ó Noventa e sete Eu acho que só mais uma pontinha aqui Já dá, ó Sem Beleza Só limpar a área aqui Opa Vai quebrar, Jão Não quebra não, fi Erga o negócio aí Pronto Área limpa É... Compactar o solo agora, né? A gente vai ter que ir lá pegar a máquina Pra fazer a compactação do solo Então a gente vai ter que ir lá Então a gente vai ter que devolver isso aqui E pegar outro Pronto, chegamos Só compactar aqui, ó Tem que ligar ele aqui, né? Se não ligar, não compacta, né, Jão? Seu andame Parou aqui Beleza Agora vai Beleza Aí beleza, dá uma rézinha Vamos compactar essa beiradinha aqui Aí beleza Já era Ok E agora a reta escavadeira né A gente vai ter que devolver isso aqui E pegar a nossa escavadeirinha lá né Vamos nessa Ó, aqui é só escavar esses dois lugares aqui ó Então nem vou jogar terra em cima do Do caminhão ali tá É só fazer um buraco aqui eu acho Acredito eu né Não deu pra encaixar aqui porque Cada pneu que tá ali O Etio Deixa eu ver Aí agora deu Jogou uma câmera aqui E tá bom Eu não sei quanto de terra 25 É bem fundinho que vai ter que cavar aqui 100% ó Agora a gente vai lá no outro Ah tá E cavo o outro lado ali ó 54 100% Só limpar aqui ó Entrar com o caminhão plataforma Vou tirar aqui Parou Desceu Tá Quando eu entrei aqui no caminhão plataforma Ele pediu pra buscar a muda ó Vou comprar Mudas de De árvore aí beleza Vamos lá comprar lá É aqui ó Entrar Tá Queria a mudinha Aqui ó Duas A gente tem que ir lá pegar ela Pronto Eu não mandei entregar lá no canteiro Porque a gente não tem dinheiro ainda pra ficar gastando né Então a gente vai ter que fazer sempre essa viaginha Vai e volta Vai e volta Lembrando que a gente tá começando Um novo perfil né Em outro mapa Então a gente tem que economizar dinheiro aqui Pra depois a gente começar a fazer entregar lá no local né No momento não tem como entregar no local Então a gente tem que Fazer na raça aqui né Deixa eu virar essa câmera aqui Aí beleza Ok Vamos recolher ele aqui E vamos lá entregar lá Beleza Ó Chegamos Acho que aqui vai dar pra colocar nos dois ó Acredito eu né Vamos colocar esse aqui pro lado de cá Aí beleza Coloca o outro pro lado de lá Opa Esse aqui tá um pouco longe Aí Beleza Só limpar aqui Tirar esse aqui do canteiro Vamos ver o que mais que ele vai pedir aí Ok Só falar com o tio lá ó Tocar uma ideia com ele Vamos ver como é que ficou aí Vamos nessa Tá pronto aí tio É nóis Bom já era Acabamos de fazer aí ó A nossa pracinha né Bem bacana É isso aí Espero que vocês tenham curtido É mais ou menos isso De 20 a 25 minutos Se for muito longo A nossa construção A gente vai dividindo Duas partes Três partes E assim por diante Tá Muita gente falou que era pra fazer o máximo aí 20 minutos E o vídeo tá ficando muito longo E muito enjoativo Então deixa aí nos comentários Se assim vai ser bacana pra vocês Vamos colocar uma ideia bem legal aí Feedback de vocês é muito importante Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Tchau